O curso de Enfermagem da Uniara tem como projeto de extensão o Programa de Educação Tutorial Pet Saúde Interprofissionalidade, em parceria com a Uniara, a Unesp e a Secretaria Municipal de Saúde. É um projeto financiado pelo Ministério da Saúde. Ele tem como objetivo levar a prática da educação interprofissional para a melhoria da saúde da população de uma forma geral e qualificação dos profissionais de saúde. Atualmente, nós temos cursos da área da saúde da Unesp e da Uniara que trabalham junto com os profissionais da rede de atenção básica do município. Então, quais são os cursos? Nutrição, fisioterapia, medicina, farmácia e odontologia. Esses estudantes, eles estão distribuídos entre cinco estratégias do projeto. E no curso de Enfermagem, nós temos duas professoras que coordenam esses projetos. Um projeto chama Atenção à Saúde da Pessoa em Situação de Rua, que é coordenado pela professora Ângela Aparecida Costa, e outro projeto que é Atenção à Segurança do Paciente, no qual eu coordeno. Atualmente, nós temos seis estudantes bolsistas e um estudante voluntário que participa das atividades de educação interprofissional. Então, vamos lá.